Em toda a extensão do viaduto de Carapina, na serra, encontramos quatro pontos sem as grades de proteção. Algumas foram danificadas em acidentes, outras vandalizadas. Um dos pontos sem a grade de proteção é esse aqui, que agora foi sinalizado com essa faixa laranja. Só que esse espaço aberto é um risco para pedestres e ciclistas que passam aqui pelo viaduto diariamente. Isso porque, olha só a altura, que perigo, são aproximadamente 10 metros de altura. Alguém precisava tomar conhecimento, alguém que fosse responsável, que fosse indicado responsável para sanar esse problema. Porque isso aí é perigoso, passa muita gente, gente idosa, crianças, todo tipo de pessoas. Fica com medo de um espaço aberto desse assim, não? Ah, eu fico, passo aqui todo dia. À noite, então, eu fico com medo. Tem que passar por lá de lá para evitar, né? Antônio Carlos também fica apreensivo. O pedreiro cobra das autoridades mais monitoramento. Passar de ver em conta, ver, porque isso aqui, ó, de ver em conta é tudo arrancado. Acho que os meninos que arrancam, não sei, eles botam hoje, quando é daqui uns dias, está arrancado de novo, eles demoram para vir consertar. O viaduto foi inaugurado há seis meses, com a promessa de desafogar o trânsito no município. Mas o local já foi palco de brincadeiras arriscadas e de graves acidentes. Crianças foram flagradas escalando a parede em agosto. No mesmo mês, um carro despencou do viaduto e caiu em um campo de futebol. Ninguém ficou ferido. Pouco tempo depois, outro acidente. Dessa vez, um motociclista morreu após bater em um poste de iluminação e cair do viaduto. Os espaços abertos na grade de proteção ainda não foram corrigidos. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado informou que já acionou a empresa para repor as telas de proteção e que incluiu guarde-reio no viaduto para aumentar a segurança dos usuários. Então é bom resolver antes que aconteça alguma coisa de grave. A queda aqui é fatal, sem dúvida.